Eu fui na tua terra. Fui em Minas Gerais, gostou? Trago notícias da sua fomeação tudinho. Como é que vai meu pai? Tá que é um toque. De gordo? Não, de chifre. Opa. Não morri não? Morri porque minha mãe é direita. É mesmo, a família dela é uma família direita. O seu irmão, o Zequinha, abriu foi uma loja. Tá rico? Tá preso. Abriu pra roubar a polícia. Isso, tem que adiantar. O que é isso? Agora o seu irmão, o do meio, o João. Olha o João, ó, casou. Morreu. Ele não casou mês passado? Mas morreu. Agora o José não morreu, não. Graças a Deus. Mataram. Ai, tô passando mal já. Deram duas facadas com a mais linda do mundo. Linda facada no meu irmão? O enterro, abestado, que foi lindo. Ah, porque ele era muito querido. O enterro saindo e os amigos cantando, bem feito, bem feito. Muito emocionante. Pessoal riu porque não é a família de vocês. Agora você não tinha um tio que tinha uma perna de pau? Colocou uma perna mecânica. Não deu cupim na perna dele, ele caiu. E é falado. Tchau.